Muito bem galera, vamos dar um rolê pelas piscinas aquecidas e mostrar pra vocês Nós voltamos ali do abastecimento, trocamos o dinheiro como vocês viram na Western Union Shopping lá na cidade Depois ficamos aqui papiando, ali ó, na verdade já recolhemos tudo em volta da mesa da Paula E aí, tomamos uma cervejinha, batemos um papo, petiscamos, agora vamos lá pra piscina aquecida, vou mostrar pra vocês E amanhã cedo vamos embora Mais uma história pra contar Vamos embora, mas a Vera, a Verinha e o Geraldo, lá de Tatuí, que são sócios do clube Tem um parente, o que é o parente deles, Diana? Acho que é um primo Primo, cunhado, alguma coisa Cunhado não é parente, né, mas ok Tem uma vinícola ali, aqui no sul, na fronteira Então nós vamos passar no Cinerites, que é o shopping, ao invés de pernoitar lá, a gente conversou A gente vai pernoitar na vinícola outra vez, vai degustar uns vinhos Com água-luz e toda a mordomia, depois eu passo pra vocês a dica E claro que antes vamos fazer o free shopping, porque é de lei Fazer a entrada no Brasil, a baixa aqui, né, dos documentos E vamos pra lá Mas por hora, que é o nosso último dia, nossa última tarde Ah, e depois da noite tem o fogo do conselho Que é, a gente faz uma cerimônia, né, nas expedições do clube Que é uma cerimônia bem legal Onde a gente faz uma fogueira, põe as tochas E aí a gente conversa, cada um expõe aquilo que mais curtiu na viagem Aquilo que, enfim, que conheceu Aquilo que a outra pessoa que conheceu O que descobriu em si É um negócio bem legal É íntimo, não vou mostrar muito, né Mas a base é uma exposição interior Onde a gente troca sentimentos em torno de uma fogueira É bem legal, a gente encerra as expedições com o fogo do conselho, todas Então hoje a noite vai ter e amanhã seguimos viagem Mas por hora, vamos lá Piscina aquecida, bora! Pequeno vento, pequeno vento Em forma de redemoinho Uma fábrica de sacias que nos pegou Aqui no Uruguai venta, velho Que às vezes você tá na estrada puxando o trailer Isso é um detalhe, cara Mas, mano, muito vento Muito vento Terra dos ventos Vambora, vamos curar o vento lá na piscina quente Então amanhã aqui a gente faz Não enche mais, esvazia Toma seu banho aí A gente esvazia um pouco da água Pra gente ir lá Matheus, é certíssimo Então é o seguinte, galera Estamos aqui nessa área Uma das muitas áreas Enormes, imensas Aqui tem outra área enorme, imensa Muita gente Agora é uma segunda-feira Tá vazio, 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 vazio Não vai? Então vai se fuder, né, cuzão? Olha a minha liga, trouxa Corrida, você pode cortar Ali ficam os banheiros Aqui ali verde Tem a cor no plano ali Lá pra trás tem outra área Lá pra trás tem outra área Aqui tem outra área É muito grande Ali tem um outro pessoal nosso Que chegou a resolver ficar por ali Dois jacos e um motorrão Lá em cima Fica o complexo Tem as piscinas abertas mais pra lá E as piscinas fechadas Onde estamos indo mais a cá Tem umas casas, né? Parece que tem um chalé Pra alugar Fica por aqui Tem um comércio, né? E é isso Nesse prédio amarelo Aqui ficam as piscinas Mais quentes Vou deixar o carro aqui Na sombrinha E vamos lá Então aqui eles têm Algumas piscinas Quentes Com água termal daqui Tem vestiário, né Diana? Tem Pode tomar banho depois Vou mostrar pra vocês Ali dentro Se ficar Acho que a câmera é massa Que é fechada e quente Vou mostrar rapidamente Dentro e fora Acho que tem água Tá quente aí? Tá Resgatou Quente, quente Quente, quente Ali, ó Onde deu aí Nas menores Daqui menos E lá fora Olha Eles estão enchendo Feliz Essa é Ao ar livre Eles esvaziam Todo dia E limpam E Essa demora mais Pra encher Então As águas São águas termais Quentes Daqui Mas eles fazem Higienização Então Aqui Então Tá começando a encher Provavelmente Acho que só amanhã Porque agora já é de tarde Às oito horas da noite Fecha Então vamos lá Nessa aqui coberta São as mais quentes Gostosas Tchau gente Até já Vou tomar um banho De águas termais E quentes Diana É surda minha mulher Coitada Fala tchau Fala tchau 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 Minha vez de Noiar-me Tchau Então aí Você vem Lá Daquele lado Lá de trás Você desce um pouco Sobe Porque não tem uma passagem direta Vem pra cá Aqui é a portaria Tá vendo A gente entrou ali E aqui são as piscinas Maiores Descobertas É bem grande Tô na contraluz Aqui Isso aí Tá de sol É bem grande Tem uma, duas, três, quatro piscinas De toboágua Ali eles estão reformando uma parte Bem grande E ali do lado de lá Tem uma parte de comércio Tem padaria Farmácia Supermercadinho Um monte de coisa E pra cá tem mais algumas Também quentes Vamos chegar mais perto Aqui tem mais Tem mais rasinha Com o molecado Água quente Ali tem outra também Lá no fundo Ali outra E o comérciozinho Lá no fundo Esse é bem, bem completo Bem grande Dá pra se divertir Certo, Diana? Cadê a luz? Você está fora da luz Seguindo para cá Certo Certo? Certo Então tá bom Então agora o seu certo iluminado Vamos nessa Tem sorveteria Tem lojinha de artesanato Tem supermercado, padaria Farmácia Restaurantezinho Mais sorveteria Gelo Enfim O básico que você Se você precisar De uma encrenca Uma emergência Tem aqui Brinquedo com as piscinas Com as crianças O pessoal esquece de trazer Lenha Fazer uma fogueirinha Fazer um churrasco Olha o barato aqui Mas é menor Padaria Restaurante Churrascaria Outros Bagulho de Comercadinho Aqui temos Farmácia Com Tranqueiras No geral Aqui tem Lembrancinhas Um monte de tranqueiras Pizzas Maquininha Pega-trouxa De bichinha É até um negócio de jogos Joguinhos No geral Aqui Mais Bijuterias E aqui Mais Uma sorveteria Enfim Tudo para o seu Prazer Para o seu gosto O fogo do conselho É um momento muito especial Nas nossas expedições Onde a gente reúne Todos os participantes Em torno de uma fogueira E onde existe O compartilhar Dos momentos especiais Das pessoas Que a gente descobriu Na viagem Dos pontos positivos Dos pontos positivos Das memórias É um momento De muita intimidade E de uma confraternização Muito forte Entre os participantes Então a gente editou um pouco Aqui para não expor ninguém Mas para vocês terem Um pouco da Sensação Do que é participar Aprendido igual uma coisa Com o Neto Porque eu sou muito Falante E às vezes Eu fui a causa E eu vejo que ele é uma pessoa Que primeiro ele observe Depois ele faz Eu vi realmente que o cara É tipo assim É um menino que Ele pode ter tudo E ele compartilha tudo Então ele foi Um grande exemplo De ser humano Que a gente está faltando Eu acho que na sociedade É uma pessoa incrível Que se preocupa com todo mundo E você tem uma disponibilidade Fora do comum Eu admiro isso demais E é essa? É uma personalidade Eu acho assim Da viagem No grupo É cada um Deixar um pouquinho De si E fazer com que Cada um Que foi embora É de muita gente também Desapareciam-se os doutores Que se juntavam As donas de casa E todo mundo Se tratava de forma Igual É isso que eu percebo aqui O aprendizado que eu tive Então assim Essa é a nossa história A gente construiu Com as próprias mãos Um treino Onde vários amigos Falaram que vocês são loucos Nos criticaram Ah, vocês podiam estar indo para a Bahia Conosco para um resort Mas eu duvido Que tem o mesmo valor Queria agradecer ao Ricardo Ediano Por nos proporcionar Esses momentos A todo o grupo A minha família Que foi muito importante Porque a gente está aqui E eu acho que é isso Então, vou atirar meu pauzinho no fogo Para agradecer a todo mundo Mais e mais para a minha família Para a minha esposa Que está grávida Estão esperando me ver E é isso Passamos momentos difíceis Agora no meio do ano E essa viagem Serviu também Para a gente Poder E falecer Para Para recuperar as energias Para renovar as energias Para ter mais esforço Para continuar em frente E superar as dificuldades E almejar Almejar novos sonhos No ter novas perspectivas E é isso Ficamos mais felizes E é isso